A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 31 a 42 Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus E ele lhes disse por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas Mas por causa da blasfêmia Porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura Se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão E foi para o lugar onde antes João tinha sido batizado E permaneceu ali Muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo que ele disse a esse respeito é verdade E muitos ali acreditaram nele Estamos numa semana decisiva Está para terminar a quinta semana da quaresma Estamos para começar a semana santa Então nessa sexta-feira é um dia bonito de penitência É um dia de revisão de vida E é um dia de nós nos posicionarmos diante de Jesus E reconhecê-lo como nosso Senhor, como filho de Deus Filho do Altíssimo Reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Redentor É hora de viver essa palavra do Evangelho Na qual muitas pessoas se confrontavam com ele E queriam persegui-lo E queriam apedrejá-lo E ele como é o dono da situação Ele sabe a hora de se entregar E no entanto Nós precisamos ouvir tudo isso Aprender do Evangelho E tomar posição a favor de Jesus É palavra de vida eterna E com o bom drop-in E me ajuda você a atenção E com a strap-in